Estava aí trabalhando e recebo uma ligação de um cliente, querendo fazer uma consignaçãozinha na moto dele, que eu vendo a moto pra ele, né? Aí ele falou que ia receber uma moto em tal negócio, mas que se não ficasse bom ele poderia fazer essa consignação com outra moto. O que a gente adquiriu recentemente? Uma Honda CG Titã 2023. Espera aí. Uma moto com apenas 400km de dados. Aí eu perguntei, né, por curiosidade, pagou quanto daí? Falei, cara, eu paguei 20 mil porque foi à vista. Falei, comecei a rir, falei, para aí, cara. Quanto? Ele é verdade. Falei, foi porque eu paguei à vista, porque eles estavam me empurrando a moto por 22 pila. Meu Deus. Falei, cara, para. E eu achava a DR-160 caro. E hoje está 19 mil e 900. Detalhe que esse 19 mil e 900 é sem margem nenhuma. Não consigo dar emplacamento. Não consigo dar nada para o cliente. 19 mil e 900 e dane-se. Não dou nenhum propórcio de capacidade de brinde para ele. Praticamente não tenho margem para dar desconto. Quanto tempo será que vai demorar para chegar a ronda se a gente está em 25 mil e a DR-160 em 22? Qual é a tua previsão? De acordo com o índice TT-BR, todo trouxa do Brasil, TT-BR, o índice é um índice que sobe rápido. E o índice TT-BR, todo trouxa do Brasil, é um índice muito importante para avaliar os preços da Honda, da Yamaha e a qualidade dos motores de prático da Honda. Então, o índice TT-BR hoje está em... Estou pensando aqui no valor, mas 90%, entendeu? Acho que daqui para o final do ano bate os 100. Agora 25 mil reais, eu acho que só em 2024. Em 2024 essa bosta bate aí. Escrevam, crianças. O índice TT-BR, entendeu? Não tem o índice que é o PP, quanto o otário paga? Agora tem o índice TT-BR, todo otário do Brasil. Todo otário, todo trouxa do Brasil, tá bom? Mas todo otário do Brasil também é bom, né? Mas acho que é melhor o TT-BR. Tem o que é o PP, quanto o otário pode pagar. E agora tem o índice TT-BR, todo trouxa do Brasil. 2024, CG motor de prático, 25 mil reais. Rapaz, história de prático incrementadas e cada vez mais incrementadas. Brincadeira, bicho. Por isso que esse canal aqui é o canal mais odiado pelos rondeiros. Próximo!